Música Estamos de volta, olha que maravilhosa, bem-vinda! Obrigada, meu amor! Tão bom quando você vem sempre! Ah, vive saúde, é sempre bom vir aqui! Ah, e você sabe que você representa, a gente tem trazido aqui ao longo dessas semanas, já desde semana passada a gente já tá desejando Feliz Dia das Mães pra todo mundo. Ah, mas mães assim que a gente ama, mães que representam você, não podia faltar, né, Darlene? Obrigada, eu amo minha maternidade. É, daqui a pouquinho você vai contar mais pra gente, eu quero trazer um recadinho da CPB agora pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Mãe, você foi meu primeiro lar, meu primeiro mundo, meu primeiro choro foi quando me separaram de você, mas em seus braços pude sonhar. Em cada brincadeira, risada e história contada, ressurgia a conexão que me fazia crescer. Hoje, reconheço quem me ajudou a escrever os principais capítulos da vida, e por isso desejo um Feliz Dia das Mães. E eu trago um presente pra ela, claro! Que legal, da CPB! Ela que ama ler, ela que ama orar, ela que ama falar, tem receita, tem uma necessaire, tem uma agenda de oração. Obrigada! Parabéns, tá? Obrigada! Já o primeiro Feliz Dia das Mães, o Suda já desejou pra você? Não, ainda não, mas a gente sempre se fala todo dia, então cada ligação dela é um carinho. Vai chegar! Darlene, nosso empadão tá maravilhoso. Mas a Arlete fez pensando em você, então eu vou contar os ingredientes, porque a Darlene manda muito bem na cozinha. Vocês já viram lives dela? Você já fez lives só com receita ou não? Não, me cobram, sabia? Eu só mostro as fotinhos, já tudo pronto. É, eu já vi, eu já vi suas tapioca, são famosas, mas você é prática na cozinha, né, Darlene? Sim, sim. É isso aí. Eu gosto. Mas hoje a gente tem um prato especial pra você, que é esse empadão maravilhoso. A gente tá usando, olha aqui, duas xícaras de farinha de arroz, meia xícara de polvilho doce, um quarto de xícara de fécula de batata. A gente tá fazendo aquela misturinha pra farinha sem glúten, tá? Aí, uma colher de chá de goma xantana, um quarto de colher de chá de açafrão, meia xícara de óleo de coco e meia xícara de água filtrada. Também vou usar um pouquinho de sal, meia colher de chá. Aí, pro recheio, é claro que ele é a gosto, mas a gente vai fazer, olha, com palmito. Três xícaras de palmito, dois dentes de alho amassados, uma xícara de cebola, também farinha de arroz, uma colher de sopa, um quarto de xícara de azeitona picadinho, um tomate e salsinha, tudo picadinho. Também vou usar um pouquinho de óleo e sal, que eu já vou deixar aqui pra gente poder dar conta de fazer. Darleide, é o seguinte, olha, eu vou, acho que, começar com o recheio dessa vez. Porque enquanto ele vai ali juntando aquela aguinha, a gente vai preparando a massa, tá? Vou colocar o alho e a cebola aqui na panela e vou deixar ele bem... Alcança essa espátula preta, por favor, Darleide. Isso. Darleide, me conta, a maternidade, você já... Numa das nossas viagens, você contou que você já tinha esse instinto de maternidade, antes mesmo de ser mãe, né? Aquele cuidado, aquele olhar diferenciado. Sempre foi algo natural, assim, pra mim ter filho e eu me encontrei na maternidade, mesmo muito nova, eu fui mãe muito jovem, mas não foi algo difícil pra mim e eu... Quando eu digo que amo essa maternidade, é porque é algo realmente meu e eu sou feliz demais. Agora me conta, toda mãe tem aqueles momentos, assim, de incerteza, de insegurança. O que é que fez diferença pra você quando surgia uma interrogação, um ponto de interrogação na sua vida? Pois é, essa é uma questão importante pra mim e já motivo de conversa com a minha filha, porque eu vivi as minhas... as minhas coisas, as minhas experiências, muito intensamente, muito intimamente. Eu vejo hoje muitas mulheres preocupadas e muito em dúvida e buscando e ficam em dúvida se entre esta ou aquela outra forma de criar, de educar e eu não fui assim. Não sofreu com isso? Não, eu vivi a minha maternidade, do meu jeito, do jeito que eu acreditava. Eu lia, claro, mas era uma busca que não tinha essa ansiedade que eu vejo muitas vezes hoje. então eu aprendia vivendo e deu muito certo a amamentação, eu fui muito feliz amamentando, não tinha dores, não tinha dificuldades, alimentação, então eu não tenho dificuldades pra contar. Agora, nem todas as mulheres têm essa facilidade ou essa intuição ou essa naturalidade, né, Darnade? Pra isso a gente tem muito material, a Igreja Adventista ela prepara, ela não só material, mas assim, palestras, você mesma, educadora, a gente pode dizer, hoje à noite nós teremos uma live das mães em parceria com a CPB, quem vai estar com a gente é a psicóloga Neila de Oliveira, excepcional, a gente vai falar como ser uma mãe segundo o coração de Deus, então a gente tem, isso vai acontecer hoje às oito da noite, Darlade, não sei se você vai estar tranquila, mas acho que não, você vai estar trabalhando nesse horário. Seguinte, a gente consegue hoje em dia ter muito mais informação do que, por exemplo, minha mãe, na época que foi mãe. Até eu mesma, eu não tive esse acesso todo porque eu estou falando de um tempo há 26 anos quando minha filha nasce, mas, obviamente, hoje nós temos muito mais facilidade de acesso à informação, mas há uma ansiedade muito grande por conta das comparações, das críticas, por exemplo, se você fala da sua maternidade, de como você educa seu filho, como você ensina seu filho a comer, aparece um batalhão te criticando e oferecendo outras opções. Eu acho que isso deixa as pessoas muito inseguras. do perfeccionismo, você tem que acertar sempre. E a vida não é assim. E aí eu digo assim, creia na sua maternidade, creia em você, creia no amor, deixe você ser gerida, levada pelo amor, pela entrega e conexão que tem entre você e o seu filho. Eu acho isso fundamental e isso muitas vezes eu percebo que falta e gera muita ansiedade, muita insatisfação. Bom. E muita culpa, né? Muita culpa, infelizmente. Agora é o seguinte, quem está precisando demais desse assunto, tem e ainda não acompanha, consultório de família, está o tempo inteiro abordando aqui e ali a maternidade, o ser mulher, o ser família, os desafios da nossa era. Estou colocando tudo, tá, Darlene? Eu estou vendo. É palmito, é tudo junto, ela vai liberar uma aguinha, a gente vai colocar a farinha de arroz. Você sabe que se fosse minha preferência original aí no lugar da salsinha seria o quê? Seria o quê? Um entrinho com arminho. Ela com uma boa, né? Uma boa nordestina, Darlene. Exatamente. Tem que ter coentro, a gente não achou coentro, mas hoje vai ficar gostosinho. E acho maravilhoso, fica tudo certo. Ó, a gente colocou a farinha de arroz aqui e vamos deixar esse recheio aqui um pouquinho mais na panela enquanto a gente prepara a massa. Não quero perder essa massa aqui, ó. O que que vai no processador? Vamos lá. Vem cá. Tudo seco. Então eu vou colocar aqui a farinha de arroz. Ah, bom assim. Receita que mistura tudo. É, mistura tudo. Eu estava na dúvida aqui pelo espaço do processador. Às vezes a gente erra no espaço e depois não dá certo. Ontem uma moça me escreveu em resposta a um histórico que eu havia postado sobre alimentação e ele disse assim, mas Darlene, eu não quero passar metade da minha vida na cozinha, por isso que eu não sou vegetariana. Eu disse, amiga, vem cá, vem aprender no Vida e Saúde quantas receitas práticas, gostosíssimas. Eu acho assim, receita, sim, é especial. É dia das mães, a gente vai dar uma caprichada. E mesmo a gente quer, você, por exemplo, que não está com o seu Darlene na sua casa agora, você vai fazer um almoço dia das mães diferente, né, Darlene? Se não é que o seco não vai até sair para dar uma passeada. Na verdade, esse ano, eu vou passar o Dia das Mães em caravana lá na Bahia, tem caravana, novo tempo. Ah, olha quanta coisa acontecendo. Mas, certamente, em dias especiais, pede receitas especiais. Mas ainda assim, no dia a dia, dá para viver uma vida saudável sem tanto tempo na cozinha. Sem tanto tempo, gente. Ó, eu vou dar uma pulsada para dar uma misturada aqui nas farinhas, na goma xantana. Aí, eu vou colocar água aos poucos. Já coloquei o óleo e a água, a gente vai colocando aos pouquinhos para sentir quando que é a hora de pôr a mão na massa. Aqui em cima está enfarinhado ainda, mas embaixo já está todo misturado. Só mais um pouquinho. Vai ficar aquela liga de modelar. Vai. Vamos parar um pouquinho para ver? Vamos. E eu já vou colocar a... Recheio já dá para desligar. Olha, ele fica assim. Maravilha. Puxadinho, gostoso, ainda com uma cor bonita, viva. Sim. Tá? E aí, vou finalizar com o cheiro verde. Maravilha. Agora, com a massa, pronto, vamos deixar ele aqui um pouquinho. Você é um gênio, né? Porque em 15 minutos você tem que entregar esse bloco inteiro com receita pronta, deliciosa. É o seguinte, Arlete, Dadá, Dalila, Tamires, Flávia, são máquinas aqui. Andrícia está lá em cima. As donas de casa em casa agora dizem assim, também recebe tudo pronto, cadinho, lavado. É só pra demonstrar pra você em casa. A gente vai levar um pouquinho mais de tempo pra fazer essa delícia. Mas, ó, eu vou usar mais esse restico de água aqui, fica um pouquinho de massa. Vamos trazer pra cá e aí a gente vai modelar, vai apertar o restinho que faltar aqui, da Arlete. Muitas vezes a quantidade de água a gente vai vendo ali na hora, né? Porque nós estamos no estúdio, pode absorver um pouco mais. É, eu acho que vou precisar de um pouquinho mais aqui ainda. Eu acho também. Será que eu tenho aqui? Vou pegar aqui. Nossa água é potável. Mas tá até quentinha essa massa, mas percebe que ela fica com uma cara de massa podre, aquela massa que vai ficar soltinha. Pronto, agora sim, ó. É, só um pouquinho a mais. Maravilha. E é bonita a cor, fica esse amarelinho. Ah, esse açafrão ajuda, né? Ó, vou dividir essa massa aqui em três partes. Uma parte eu vou forrar a amassadeira e aí a gente coloca o recheio e depois a gente monta a parte de cima, mas ela já tá num ponto legal, ó. Tá bonita. A goma xantana vai dar, vai ajudar a gente a fazer esse esquema de abrir a massa sem quebrar, tá? E aí a gente vai montando a nossa torta, mas enquanto... Nossa empadão, torta não. Enquanto eu monto aqui, Darleide, eu quero que você assista um recadinho muito especial agora pra Darleide. Vamos ver. Ah, que delícia. Oi, mami. Oi, pessoal do Vida e Saúde. Mami, eu tenho um trabalho super importante pra entregar amanhã na faculdade, então, infelizmente, não fiz nem estar aí com você presencialmente no estúdio e nem numa ligação devido aos horários e ao tempo, mas eu não queria deixar passar essa data em branco, esse momento, todo momento, um momento pra te homenagear. E eu lembrei de uma história esses dias, começando com o Rafa, que reflete muito bem que tipo de mãe você foi e você ainda é pra mim. Eu acho que você lembra que com oito anos, você e o papo me deram um joguinho que era um teclado vermelho e balões caíam com letras do alfabeto e a gente precisava digitar no teclado que letra era essa do balão antes que ele caísse no chão e estudisse. E eu lembro que no dia do aniversário eu acho que o papo tava organizando a minha festinha surpresa e você ficou comigo em casa e eu lembro a gente no chão jogando esse joguinho por tanto tempo e eu lembro de você ali sentada comigo como se não houvesse nada mais importante pra você fazer no seu dia do que estar ali comigo apertando letrinhas no teclado. E nunca foi sobre apenas a letra no teclado e sim o tempo e o tempo de qualidade como quando você tava comigo você tava sempre entregue a estar ali comigo por inteira como mãe e eu amo porque hoje muito mais noção do quão entediante talvez aquilo fosse mas quão incrível aquilo foi na minha memória porque você quis estar ali comigo fazendo algo tão simples e isso você tem feito a nossa vida inteira como mãe e filha você não é uma mãe perfeita e eu tô longe de ser uma filha perfeita mas eu amo como você sempre se dedicou na nossa relação investindo tempo e tempo de qualidade e ainda mesmo agora em distância das nossas eternas ligações e você tá sempre ali comigo presente e eu amo isso em você eu amo ter a honra ter o privilégio de ter você como mãe e ter crescido com você por perto tão presente tão inteira ali comigo apertando letrinhas no chão de casa eu amo você feliz dia das mães ai que linda a fruta não cai longe desse pé parabéns mais uma vez obrigada meu amor obrigada lindo é lindo ver como você fez isso eu quero só mostrar como é que a gente finaliza isso tá bom tá difícil vou colocar o recheio aqui eu não vou terminar essa torta mas eu vou comer com ela gente vai preenchendo aí eu vou agradecendo agradecendo a produção olha e dá até pra assar assim darlady sem a cobertura se quiser mas a gente usa a massa eu gosto assim também ó a gente vai acabar o programa comendo juntas ali tá mas parabéns parabéns por inspirar vamos lá vem pra cá vem pra cá parabéns por inspirar parabéns transformar parabéns por dar bronca na mulherada às vezes a gente merece e que Deus continue te abençoando eu assumo meu papel de mãe né dou bronca também é isso aí a Maia é cuidar desse jeito também né darlady é sim gente um beijo assistam consultário de família terça-feira a gente se encontra tchau 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 Tchau.